Para que eu tenha esperança Hebreus 11, 1 A esperança é uma graça de quem tem fé A fé é o fundamento da esperança É a posse antecipada Oração de cura interior não é a oração do desespero No desespero eu sou capaz de fazer um monte de promessa Mas depois eu vou lá e cato de volta Será que você não está fazendo isso também? Eu vou no confessionário, eu jogo meus pecados fora E em casa eu já deixei tudo uma cópia deles O cara perguntou para o chefe Chefe, nós estamos aqui que esse arquivo está lotado Será que a gente não podia queimar a metade? Ele falou, pode, mas tira um xerox antes e guarda O que adianta eu queimar então se eu estou guardando cópia? E o triste é que às vezes guardamos o original do pecado dentro de nós Gente, o único caminho para a cura interior É eu ter essa coragem Senhor, dá-me a graça do verdadeiro arrependimento O arrependimento gera esperança Certeza, faz com que eu vislumbre O que é o amor? O amor é eu acreditar naquilo que a pessoa pode vir a ser Se eu verdadeiramente amá-la Agora o que é o nosso amor humano? O amor de cobranças Todas as vezes que você amar alguém Esperando uma recompensa em troca Você vai ficar com o seu coração ferido e machucado Porque não tem ninguém no mundo que possa retribuir esse amor Não tem Por isso que Jesus diz Quando você fizer uma festa Convide os doentes, os mendigos, os pobres Não convide os ricos não, os seus parentes Porque eles podem retribuir Você tem que fazer um banquete para os pobres O que significa isso? Significa amar aqueles que não merecem ser amados Aqui está a marca registrada do cristão Mas não é fácil Por isso que cura interior não tem nada a ver com autoajuda Por isso que cura interior não tem nada, nada, nada a ver Com terapia do poder da mente O poder da sua mente não pode curar o seu coração ferido e machucado Ninguém pode A não ser Deus A não ser Jesus E a Eucaristia É a grande certeza de tudo isso É por isso É por isso Que nós na Eucaristia recebemos Deus Dentro de nós Isso é amar Amar e ter a coragem de entrar dentro do outro Do mundo do outro Da casa do outro De comungá-lo Amar e ter a coragem de entrar no outro Amar e ter a coragem de entrar no outro Amar e ter a coragem de entrar no outro